Olá pessoal, vamos para o nosso bate-papo de hoje, separei aqui um tema que recebo muitas perguntas relacionadas a isso, suplementação é algo que gera inúmeras dúvidas e observamos o quanto que é lento realmente o processo da ciência chegar até a população como um todo, informações que poderiam auxiliar e muito na qualidade de vida das pessoas demoram, não vou nem dizer meses, mas sim alguns anos e muitas vezes mais de uma década para chegar realmente naquela população que tanto precisa e tanto se beneficiaria do seu uso, um exemplo clássico disso é a creatina, que hoje nós temos inúmeras possibilidades de uso, principalmente pensando na questão clínica, falando até no sentido do processo de envelhecimento, uma ação neuroprotetora, uma ação com relação à cognição, além dos seus benefícios quanto a massa muscular, não apenas no jovem que deseja ganhar músculos para fins estéticos ou esportivos, mas também para o pai, para o avô desse jovem, ele poderia estar utilizando essa suplementação, hoje eu enxergo a creatina assim como ela está na minha casa ou na casa da minha mãe, é um suplemento para a família, eu posso, vou imaginar uma situação, estou lá na casa da minha mãe, caramba, não tomei a creatina hoje, eu vou lá, pego a creatina dela e tomo e consequentemente ela também pode ter a mesma atitude na minha casa, então é um suplemento que pode beneficiar a família como um todo e muitas vezes ainda, muitas vezes não, basicamente a população não sabe desses benefícios, um suplemento que tem aí 30 anos já de tempo de prateleira, ela começou, ela foi introduzida no Brasil na década de 90 e como eu já treinava na década de 90, eu comecei a treinar em 1993, com 12 anos de idade, então eu fui vendo essa introdução da creatina nas nossas prateleiras e acompanhando depois como profissional toda a sua evolução no sentido de primeiramente as pessoas pararem de ter medo dela, porque no início tinha esse receio com relação à saúde renal e até quebrar essa barreira, aí começamos a ver benefícios além do esporte, como eu disse, para pessoas mais velhas, até mesmo, já vi comentários aqui, benefícios até mesmo durante o período gestacional, sendo mais uma vez um suplemento que pode ser utilizado para a família como um todo, uma coisa chata é que quando todos esses benefícios finalmente vieram ao conhecimento geral, o preço da creatina explode, vai lá para o teto, mas é uma crise econômica também global ali que envolve várias situações e lógico também demanda, a maior procura aumenta o preço também de qualquer produto, isso vale para qualquer coisa, seja uma caneta, um telefone ou uma creatina, então quanto mais as pessoas desejarem a creatina, maior vai ser o preço dela, isso é uma questão de mercado, você tem um produto onde está vindo uma imensidão de pessoas querendo comprar esse produto que você tem, você pode manejar o preço da maneira que você deseja, isso vale para uma consulta nutricional, médica, etc, uma caneta, uma creatina e tudo mais, e claro, a questão também da desvalorização da nossa moeda, então vários fatores têm deixado a creatina um suplemento cada vez mais caro, e até pensando nessa questão de custo, de um alto custo atual da creatina, muitas vezes ainda se tem aquela ideia de que para se utilizar, ter grandes benefícios da creatina, se não, o melhor é fazer uma saturação, onde em uma semana você usa dosagens maiores, 20, 25 gramas de creatina por dia para depois manter uma dose base, mas financeiramente falando, muito mais interessante já começar com uma dose diária ali, de 3 a 5 gramas e ir mantendo isso ao longo do tempo, vai tomando de acordo com até a sua possibilidade financeira, se tiver condição financeira vai tomando, realmente o que é um suplemento que não deveria ser utilizado apenas em determinados períodos, mas você pode estar usando de uma maneira contínua. Esse final de semana, por coincidência, nós tivemos uma aula na pós-graduação de introdução esportiva e estética com o professor Lancha Júnior, que é uma referência máxima sobre suplementação alimentar e ele apresentou uma sugestão muito interessante para otimizar a sua saturação com relação à creatina e aproveitando essa questão de economia, realmente, com relação à questão financeira. Apenas um dia, fazer uma dose mais alta, o primeiro dia do uso, você usar, por exemplo, 20 gramas e no segundo dia em diante já manter de 3 a 5 gramas de creatina no seu dia a dia. Algo realmente bem interessante no sentido até financeiro, a gente tem que ser muito realista em uma prescrição nutricional. Não adianta a gente pensar sempre naquilo que é o melhor e o nosso paciente ou a população em geral não ter condições para fazer aquilo que é o melhor. A maior parte da nossa população sequer tem segurança alimentar de poder escolher os seus alimentos de acordo com a qualidade nutricional deles e, sim, acaba escolhendo por questões de custo. Quanto mais a gente ficar imaginando que todo mundo tem condições para tomar creatina. Então, é algo que, infelizmente, atinge uma pequena parcela da população que tem a informação para isso e também, claro, tem condição financeira para manter essa suplementação de creatina no dia a dia. Muitas vezes a gente vai falando essas informações, a pressão que dá é que vai ter creatina na cesta básica já já, sendo que é óbvio que isso é algo limitado para uma pequena parcela da população. Bom, mas eu me empolguei aqui com a creatina, mas a sensacional, né, Suelen, a aula, né? Não, a nossa pós é uma delícia, né? A pós-graduação pessoal que eu coordeno na plenitude, eu me sinto ali, né, eu sou coordenador, eu sou professor e também sou aluno, porque nossos professores são as maiores referências de cada tópico, né? Então, temos lá a maior referência da suplementação alimentar, a maior referência em saúde intestinal. É cada tópico, nós temos aulas com os papas aqui no nosso país, daqueles assuntos específicos. Ontem, em uma sala de aula, nós tínhamos Lancha Júnior e, na outra, Marcelo Saldanha. Para quem não é da área, para vocês imaginarem, né, sempre esses dois profissionais foram minhas inspirações, né? Sempre foram por eles que eu me baseei nos meus estudos, na minha busca profissional por evolução. Então, hoje, dar aula e ter aulas com eles, né, como eu disse, me sinto aluno lá, é algo realmente, uma satisfação enorme, né? E até aproveitando aqui a deixa, né, mês que vem nós começamos a pós-graduação em Nutrição Clínica Integrativa Funcional. É uma pós-graduação muito focada em prática clínica, em atendimento, dia a dia. É para você realmente ser um profissional que atende a família como um todo, onde nós estudamos desde nutrição comportamental, materno-infantil, prevenção e tratamento de várias patologias. Também tem a parte estética, seja nutrição estética em si, celulite, flacidez e acne, alopecia, etc e tal. É obesidade, enfim, né? Temos ali uma variedade muito grande de assuntos dentro dessa mesma pós-graduação. Mês que vem começamos uma nova turma no link da minha bio. Vocês têm todas as informações, ok? E até aproveitando também aqui o jabá, né? Em novembro temos aqui a BTFF, se você ainda não se inscreveu, lá você também tem acesso ali no link da minha bio. a esse evento, será um congresso de dois dias de nutrição esportiva, onde nós teremos aqui boa parte dos nossos professores palestrando e também será uma espécie de experiência, onde não teremos aquelas palestras apenas tradicionais, mas teremos ali várias interações com mesa redonda. Vai ser bem interessante. E associado também a uma feira, onde você também tem acesso à feira. Então é um final de semana bem ali diferente para você que é não apenas da área, mas você que é um amante da nutrição esportiva como um todo, da medicina esportiva. Então você, estudante, profissional de educação física, medicina, nutrição, está mais de convidado. E você que é um amante da área também está mais de convidado. Aqui uma pergunta interessante. Vai ter modo online na BTFF? Bom, eu vou ser muito sincero, tá? Eu sou o coordenador do evento em conjunto com a Plenitude Educação. A nossa ideia com esse evento não é ganhar dinheiro, sendo muito sincero. Mas também nós não somos bonzinhos também de fazer um evento beneficente. Não, nosso objetivo realmente é mostrar a nossa seriedade como uma instituição. Realmente aqui mostrar que nosso objetivo não é simplesmente ganhar dinheiro, e sim de criar um legado dentro da nossa área. Então, tanto é verdade que o valor de inscrição para quem é nosso aluno é um valor irrisório, praticamente perto do tamanho do evento. Se nós fôssemos pensar em dinheiro, não, vamos ganhar dinheiro com esse evento, óbvio que ele teria uma transmissão ao vivo, que nós gravaríamos para vender depois, não. Mas a ideia ali é trazer a experiência presencial. E o que eu tenho observado também, o modo online, é o que nós estamos aqui nesse exato momento fazendo, é maravilhoso para introduzir informação, conteúdo, é ótimo. Até com relação ao volume de conteúdo, no modo digital a gente consegue algo muito maior do que no modo presencial. Isso seja uma aula, seja qualquer coisa. A prova é que a gente está aqui batendo papo segunda-feira, 8 horas da manhã, e trocando informações sobre o assunto sério, né? Que é a suplementação alimentar. Mas eu vejo que para a nossa saúde mental, nós precisamos do mundo presencial, né? Se a gente criar realmente um avatar e ficar o dia inteiro trancado em casa, só na internet, vai ficar todo mundo piruto, que já está acontecendo, né? Então, eu acho muito importante forçar realmente esses eventos no modo presencial exclusivo para não perdermos esse contato, né? Para realmente o ensino ser híbrido. Eu acho que o modo de ensino híbrido é a nossa solução. Tanto para conteúdo, conhecimento, networking, mas também para a saúde mental, né? Igual esse final de semana, nós tivemos aqui as aulas presenciais na Plenitude. Que delícia que é você estar ali, batendo papo e dar abraço e pegar na mão das pessoas. Isso, a gente precisa disso. Nós não somos. O nosso processo de evolução não foi direcionado para a gente ficar trancado ali de casa como criando um avatar na internet, né? Então, isso para a nossa saúde mental, além de vários benefícios, é muito importante. Então, por exemplo, o nosso aluno, que é nosso aluno do modo EAD, que faz ali sua pós-graduação no modo online, ele tem nesses congressos a oportunidade de estar ali, pegar a mão daquele seu professor, que ele tanto assiste às aulas, que ele tanto acompanha pela internet, mas, de novo, nesse modo híbrido, a gente consegue ter essa união ali do networking presencial, o conteúdo ali online. Então, respondendo aqui a pergunta, não vai ter o modo online por isso. Se o nosso objetivo é que esse congresso fosse ganhar dinheiro, teria, com certeza. Mas não, o nosso objetivo realmente é criar um legado, algo extremamente sério. Não vai ter nenhuma palestra vendida nesse congresso, algo que, infelizmente, está cada vez mais comum em tudo que a gente está vendo. Vai ser, realmente, um evento sério, né? Para, realmente, mostrar a nossa seriedade como instituição, que a gente não está ali para brincar, né? Realmente, nós estamos, somos hoje responsáveis por boa parte da formação dos próximos nutricionistas, médicos, aqui, nesse caso, da área de esporte do Brasil, né? Então, aqui, nós temos um papel fundamental dentro dessa área que eu e todos aqui, os envolvidos, amam tanto. O link está lá na minha bio, assim como das pós-graduações e tudo mais. O tratado de transporte estética, volume 3 já está saindo, enfim. Vamos voltar aqui para o nosso assunto aqui para... Senão, eu não consigo adiantá-lo aqui com vocês. Bom, o assunto que eu quero abordar aqui sobre suplementação alimentar, eu escolhi aqui hoje falar sobre pré-treinos, mas eu puxei aqui para o lado da creatina, mas aí já vamos fazer essa relação. Creatina com pré-treino, né? O uso da creatina, ela deve ser crônico, entre 3 e 5 gramas. Você não vai encontrar, primeiro de tudo, um pré-treino que tenha 5 gramas de creatina na sua dosagem, porque senão não ia caber no SCUP todas as substâncias envolvidas. Então, muito mais interessante você ter a creatina comprada separadamente e usá-la no seu dia a dia, naquele horário que você não esqueça. Eu acho que esse é o mais importante que eu posso orientá-las com relação à forma de uso, porque senão fica aquela confusão. Não, vou usar pós-treino, vou usar em café da manhã, vou usar não sei a hora. Não, escolhe aquele horário que você realmente não vai esquecer. Muitas vezes o café da manhã é um bom horário para você já se organizar para aquilo e ter ali o seu uso mais organizado, mas isso é muito relativo. Por exemplo, geralmente o meu lanche da tarde é um horário que eu não tenho muita fome, então eu gosto de utilizar um shake à base de whey. E é muito fácil eu pegar aquele whey, eu como frutas em conjunto, não é só whey, mas pegar aquele whey, jogar a creatina ali, misturar e tomar. Então, na minha realidade, eu tomo no meio da tarde. Por quê? Porque nesse horário tem melhor absorção? Não, porque é um horário muito prático para mim. Eu vou lá, misturo no whey, faço o shake e ok. A minha mãe, geralmente, ela toma um café da manhã, que ela bate o whey com frutas e tal, ela joga a creatina ali e ok. Então é muito relativo isso. Às vezes você tem o seu shake pós-treino, pode ser que o shake pós-treino seja o horário que você lembre. Então, mais importante é avaliar dentro da sua rotina aquele horário que você não esquecerá e fazer dele o seu uso diário. Bom, falando aqui de pré-treinos, é nosso último bate-papo, tá salvo lá no feed também, salvei no YouTube também para facilitar. Eu falei sobre alimentação pré-treino. Então, sem dúvida alguma, existem vários fatores que vêm antes do suplemento pré-treino quando falamos em melhora de rendimento, melhora de performance durante o exercício. Entre eles, aquilo que pouca gente faz hoje, pouca gente dá valor e cedo ou tarde a conta vai chegar como chegou para mim, vai chegar também para quem não respeita essa questão, é o sono. Então, sem dúvida alguma, o sono, ele precisa estar ok e a alimentação antes do treino, e quando eu falo antes do treino, você entenda que a alimentação pré-treino, a alimentação pré-treino para o treino de amanhã, começa no pós-treino de hoje. Então, não é só aquela comidinha que você come antes de ir para a academia ou para o local de exercício, assim, todas as refeições anteriores que você fez nessas refeições anteriores. Uma pergunta legal aqui, pessoal. Aqui, cadê, cadê, cadê? Essa pergunta aqui, eu palestro, amado, meu Deus do céu. Minha primeira palestra foi em 2004, né? Eu já novi, me formei e já saí palestrando no Brasil afora. E desde que eu comecei a palestrar, eu recebo essa pergunta, se o café inibe a absorção de creatina. Então, é uma questão teoricamente simples, mas fazem uma confusão grande porque as pessoas querem aquela resposta. Sim ou não. Sendo que a resposta é depende. Quando, até ontem, foi um assunto abordado brilhantemente pelo professor Lancha Júnior na nossa aula. Se não for antes do exercício, não teríamos problema algum. Porque é uma questão mais que interfere no metabolismo do cálcio. O cálcio é fundamental para a contração muscular no exercício. Então, não é que vai atrapalhar a absorção. Atrapalhar a absorção não atrapalha. Mas pode impactar negativamente na performance se for usada essa combinação antes do treino. Mas assim, é para o pangaré que vai lá, inheque, inheque, whatsapp, inheque, inheque, whatsapp. Não, não vai fazer diferença nenhuma. Estou falando aqui em um alto nível. Realmente, isso poderia ter essa avaliação mais criteriosa. Então, pré-treino, cafeína e creatina teria essa relação no metabolismo do cálcio que poderia atrapalhar a performance no altíssimo nível de rendimento. Um cara realmente é uma moça que tem um treino de altíssimo nível, um atleta, mas não o pangaré que vai lá, inheque, inheque e acha que é o cara. Então, isso não vai fazer diferença alguma. Mas vamos imaginar, o seu treino é à tarde. Você toma café preto no café da manhã e toma creatina junto, não tem problema nenhum. Então, por isso que gera tanta confusão. Porque às vezes você pode ouvir um profissional falando que sim, interfere. Tá, mas interfere nessa questão do pré-treino na performance e no treino em um nível muito alto. Agora, se não tiver treino naquele exato momento, não tem qualquer tipo de interação. Então, de novo, às vezes você vai em uma palestra, fala que interfere. Vai em outra palestra, fala que não interfere. Mas é essa questãozinha no meio do caminho ali que está a resposta. Mas faz 200 anos aí quase que eu palestro e essa pergunta não acaba, né? Porque realmente não é sim ou não. Depende qual o horário, né? Pra quem que nós estamos falando. E sendo sincero, se eu estou atendendo alguém que tem lá esse uso da cafeína com a creatina no pré-treino e o treino é um treino moderado, sendo sincero, não vai fazer diferença nenhuma. Porque a absorção ocorre, o que atrapalharia no altíssimo nível, em alta performance. Estou atendendo um atleta olímpico, um atleta ali de 100 metros rasos, que aí sim eu vou me preocupar com essa interação no pré-treino, mas não com alguém que está usando... Com a minha mãe, por exemplo. Por que eu vou me preocupar isso com a minha mãe? Então, quando a gente fala com a nutrição esportiva, é um guarda-chuva gigantesco, né? Que o exercício físico, ele é um dos pilares da saúde. Então, independentemente do nosso objetivo estético, enfim, o exercício tem que estar presente. E alguns suplementos, como por exemplo a creatina, está dentro desse guarda-chuva gigante para inúmeras pessoas. E dentro dessas inúmeras pessoas, a gente tem atleta olímpica, a gente tem jogador de futebol profissional, a gente tem aquela que só frequenta a academia, vai pra conversar, mas que a creatina pode ter algum benefício também, afinal de contas, por mais que vá pra conversar, ela faz alguma coisinha, então não é sedentária, então nós precisamos encaixar pra cada uma delas a situação, né? A exatidão quanto ali a sua... a sua... a sua forma de uso, né? Enfim, mas aqui, mudando um pouquinho o assunto, falando sobre pré-treinos, o suplemento rei, né? A substância que reina entre os pré-treinos, por melhor que seja, por mais caro, ainda é a cafeína. A cafeína é realmente ali o... a nossa substância que otimiza, sem dúvida alguma, a nossa performance, né? Seja num suplemento que custa lá 30 reais e um que custe 300 reais, a principal substância ainda é a cafeína. Agora, com relação à cafeína, nós teríamos inúmeras variações, principalmente quando a gente fala de café, né? O café, cada café, de acordo com inúmeras possibilidades, e aí eu falo inúmeras mesmo, no sentido até de cultivo, de solo, origem desse grão, armazenamento, etc., vai ter uma concentração diferente de cafeína. Quando nós usamos o suplemento cafeína, aí sim, de uma forma isolada, a gente tem aquela ideia de realmente ser 100, ser 200, ser 300 miligramas de cafeína. E cada um de nós temos uma diferente capacidade de absorção, de metabolização dessa cafeína, na absorção, de metabolização. Então, enquanto para mim, pode ser que 100 miligramas eu já dei assim uma motivadinha e 200 miligramas seja uma dose muito efetiva, para outros pode ser que com 300 ou 400 miligramas essa sim seja a dosagem mais efetiva. E claro, a melhor forma de fazer isso é utilizar e observar. Eu tenho falado muito sobre isso, que hoje com tantas tarefas, com tantas possibilidades ali de gastarmos o nosso tempo, muitas vezes com coisas inúteis, aí puxa a internet para isso, né? Ficar lá pesquisando coisas bestas, tal, ou bisbilhotando a vida do outro, ao invés de fazer algo que está faltando hoje em dia, que é a nossa autoavaliação diária. Usou uma cafeína de 100 miligramas. Observe, como que foi a sua reação com essa cafeína? 200 miligramas? Observe, né? Você ir se observando e não ficar apenas buscando informações prontas, porque o nosso corpo não é igual, cada um tem as suas características. Então, essa autoavaliação é o que mais falta hoje em dia, seja com relação à cafeína, com relação à alimentação como um todo, com relação ao sono, etc. Com relação ao sono, observe o seu rendimento quando você dorme bem e quando você dorme mal, vou um pouco mais além, observe o seu apetite, observe o seu humor e com isso você vai chegando a conclusões de quantas horas de sono são melhores ou piores para você. Será que são seis? Será que são oito? Será que são sete? Então, isso vale para tudo, sem dúvida alguma. Então, os pré-treinos, por mais que hoje a gente tenha avançado bastante nas suas formulações, nós temos a cafeína como ali a sua queridinha. E a dosagem que a indústria encontrou, de novo, não pelo sentido científico, mas sim para o sentido até de bem-estar da maioria das pessoas que vai utilizando. É aquela dosagem em torno de 200 miligramas por dosador, onde fica fácil alguém usar meio dosador ou usar o dobro desse dosador. falando de um produto pronto, porque quando falamos de manipulação, a gente consegue ajustar as quantidades de uma maneira mais individualizada, mas lembrando que isso é limitado para quem está ali com um profissional, está ali realmente com um ajuste fino dentro da sua prescrição, não é aquela pessoa que já vai e compra o produto pronto. Agora, além da cafeína, algo que devagarinho está melhorando no Brasil, que nós temos uma limitação muito grande com a legislação aqui no Brasil, com a Anvisa, é com relação a substâncias para melhora de cognição. No mercado norte-americano, por exemplo, isso já acontece há alguns anos. Além da cafeína, outras substâncias vêm sendo utilizadas. É o destaco, potencializadores colinérgicos, alfa-GPC, citicolina, o persimiar, alguns fitoterápicos, bacopa monieri, a própria rodiola rosa, nós temos já muito avançado isso, mas no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande com a legislação. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos alguns poucos suplementos com a presença de colina, que é uma vitamina do complexo B que tem uma ação de otimizar a cognição, mas devagarinho nós teremos também possibilidades de uso de mais substâncias nos produtos comerciais para também em conjunto com a cafeína aumentar o foco, aumentar a concentração e com isso temos aqui uma melhora no rendimento com relação aqui ao nosso exercício. Uma dica, uma orientação muito importante é que a cafeína ela não tem uma ação imediata, ela leva pelo menos uns 20 minutos para chegar aqui no plasma sanguíneo, então para realmente começar o seu efeito, sendo que o seu pico é geralmente 45, 60 minutos. Então o tempo de uso antes do treino vai depender muito do que treino que nós estamos falando. Se é um treino curto, 40 minutos. Eu recomendaria você já começar o seu treino no pico da ação da cafeína. Então vamos lá, vamos imaginar suplementar esse pré-treino 45 minutos antes para realmente você já começar o treino com o pico máximo. Não, o meu treino é de duas horas, sendo que os primeiros minutos de treino é o aquecimento, é mobilidade, já não começo na carga total, já tem um treino ali de talvez 20% do treino seja essa parte de aquecimento, mobilidade, o treino dura duas horas. Então você vai colocar esse pré-treino 20 minutos antes para realmente ele começar a fazer o efeito na hora do aquecimento, mobilidade, para aí ele ir acentuando. Ou dependendo, você pode até colocar mais próximo mesmo do treino. Começar o treino, um pouco antes de começar o treino você fazer a suplementação e essa suplementação vai começar a agir na hora que o seu treino esteja lá em maior intensidade, ok? Então, vocês viram, de novo, não tem regra nem para o tempo que você vai fazer a suplementação antes do treino, tudo necessita de uma análise. Quanto mais elevado o nível do atleta, vamos pegar aqui um atleta profissional, um atleta olímpico, é tudo muito exato. Você recebe a planilha do treinador com até o tempo que ele vai gastar no aquecimento, quando vai ser o pico do treino. Então, ali você consegue ajustar perfeitamente essa dosagem diferente da maior parte da população que são entusiastas do esporte, que são aqueles que mais consomem suplementos, mas a gente não consegue fazer algo tão perfeito assim, tá? Ana Paula, bom dia! Olha só, Ana Paula, o que eu estou aqui no meu pulso, ó! Lembra? Aquela coleção, do Schwarzenegger, tá aqui no meu pulso, beijão pra você, ótimo dia! Valeu, Ana! Então, nós precisamos ter essa, de novo, isso vale pra tudo que eu falo pra vocês e por isso que é tão complexo levar uma informação de qualidade, porque o mais fácil seria nós pegarmos. Ó, hoje, pessoal, vamos conversar sobre o Fernando, o Fernando, a rotina dele é essa, aí eu consigo, com exatidão, apresentar pra vocês a suplementação aqui no caso que o Fernando utiliza, tá? Agora, eu vou comentando pra vocês sobre, aqui no caso, a cafeína, então, automaticamente, já vai me vendo, vai vindo aqui na minha mente várias possibilidades de uso de inúmeros pacientes que já passaram comigo, desde atletas até pessoas que não toleram a cafeína, pessoas que tiveram prejuízo na performance, outros que tiveram benefício, porque a cafeína em si, a variação de dosagem pode ser de 2 a 9 miligramas por quilo de peso, né, falando aqui de performance, mas pode ser que alguém, até que uma dosagem baixinha, já tenha um leve benefício, tudo depende da metabolização individual, do consumo dessa pessoa, se ele é um consumidor crônico, né, de café, que em altas quantidades ou não, né, se é uma pessoa que tem ali uma, nunca toma café ou que toma muito, tudo isso também influencia, até uma estratégia que a gente faz muito no esporte de alto nível, como eu disse, é muito mais fácil elaborar um planejamento de experimentação para um atleta de alto nível do que para um esportista amador, é tirarmos a cafeína do uso diário e utilizá-la apenas naquele momento de maior precisão, né, seja uma competição ou seja dias de treino mais específicos, né, onde aquela pessoa tenha aquela necessidade maior de um suporte energético, né, então isso é uma estratégia, né, isso sim é uma estratégia da nutrição esportiva, né, vamos imaginar que você tenha dois treinos chaves durante a semana, nesses dois treinos você pode experimentar cafeína e nos outros dias não usar nada de cafeína, né, então entra aí uma estratégia bem pontual, algo que a gente não faz, por exemplo, com a creatina, creatina é o uso contínuo, a cafeína já é o uso agudo, então essa informação para vocês ficarem ligados na indústria é sobre a presença cada vez mais frequente de suplementos com potencial para cognição, destaquei aqui a colina, mas acredito que em breve a gente tenha também alfa-GPC, alperzine, acite colina, bacopa monieri, enfim, né, várias outras substâncias chamadas de nootrópicos, né, nós temos essa grande possibilidade. Algo também interessante nos pré-treinos é com relação aos vasodilatadores, né, esse efeito vasodilatador que o principal, claro, não é aumento de vasodilatação periférica, né, de aumentar o aspecto estético, né, visual, e sim, algo melhorando o transporte de oxigênio, aumentando esse fluxo sanguíneo e você tem maior transporte de nutrientes para o músculo alto, falando até de um processo de hipertrofia, isso é bem interessante, mas o principal é melhorar o transporte de oxigênio e consequentemente melhorar a performance e isso vai melhorar a tudo aquilo que você deseja, seja, ter um treino mais efetivo para queimar gordura, um treino mais efetivo para hipertrofia ou então um treino mais efetivo obviamente para performance, então, substâncias com efeito vasodilatador são muito interessantes. A principal para essa finalidade é a citrulina, a citrulina é um precursor de arginina e ela até, e a arginina sim tem um errone de efeito com relação à síntese de óxido nítrico, mas a citrulina tem um efeito até maior do que a própria arginina para essa finalidade. Temos também o glicerol que é uma substância que vem estando cada vez mais presente também nos pré-treinos e ela também é um expansor plasmático que é muito conhecida para melhorar a hidratação, claro, associada à injeção de água em si, melhorar a hidratação como um todo, isso é muito válido para uma atividade mais longa, uma atividade de endurance, mas também tem esse efeito de expansor plasmático em conjunto inclusive com a citrulina pode ter grandes benefícios. Quem pratica musculação adora porque essa combinação de citrulina com glicerol traz aquele pump bem interessante no treinamento. Aqui muito bem colocado pela Jaque, a beterraba também é uma grande fonte de nitratos que também acaba estimulando que é otimizando a síntese de óxido nítrico. A questão da beterraba é ter que gostar de beterraba porque nós precisaríamos de em torno de 400 gramas para alguém de 70 quilos nos 400 gramas. No meu caso que pesa 100 quilos teria que ser uns 600 gramas ali de beterraba dali beterraba. Então pode ser uma possibilidade mas tem que gostar de beterraba. Eu confesso que eu nunca me adaptei. Já tentei uma outra vez mas não me adaptei mas cientificamente falando tem muito fundamento isso. A questão é a pessoa se adaptar com essa suplementação porque vão imaginar às vezes você vai fazer esse uso do você vai fazer esse uso da beterraba só que você não gosta de beterraba você toma aquele suco e se sente desconfortável porque você não gosta de beterraba no seu cérebro não tem boas memórias da beterraba no sentido de paladar e outras vezes sei lá talvez na infância seu pai obrigava você a comer beterraba sei lá estou inventando aqui algumas situações então você toma aquilo te traz um desconforto pode estar atrapalhando ali o seu tirando o seu benefício com relação a isso na minha opinião eu sugiro mais a citrulina principalmente em concentrações maiores 6 a 8 gramas de citrulina malato é sem dúvida alguma uma grande possibilidade para esse sentido então temos aqui possibilidades a melancia tem citrulina mas é muito pouca a citrulina Karine não chega a ter esse efeito base dilatador infelizmente porque seria mais uma adenda igual a rúcula a rúcula é fonte de nitrato mas a gente não consegue chegar na quantidade efetiva somente a gente consegue com a beterraba então por isso que acaba sendo limitante mas aí nós já temos nitratos em pó principalmente na formulação magistral temos algumas já possibilidades de uso então é uma possibilidade também essa otimização da vasodilatação com essas substâncias e para a gente finalizar o magnésio vamos deixar para outro dia que não tem essa relação aqui do pré-treino mas enquanto isso Luzania vai consumindo semente de abóbora abacate aveia vai introduzir banana vai introduzindo magnésio na sua alimentação como um todo porque isso que é o mais importante pessoal sempre que a gente falar de suplemento primeiro os alimentos fonte porque realmente se a gente precisa hoje de tanto suplemento pensando em uma otimiza para pessoas mais jovens é porque a alimentação está errada tá porque como alimentação com grande variedade nós não teríamos essa necessidade salvo atletas ou condições patológicas específicas de estarmos suplementando tanto assim quem precisa mesmo de suplemento primeiro lugar adulto mais velho quem já tem uma idade mais avançada segundo alguma patologia específica e atletas de alto nível o restante nós nos encaixamos na nossa grande maioria aqui com certeza é porque nós a gente vem fazendo lambança no nosso estilo de vida seja lambanças é disrupção de sono disrupção hormonal desde presença de xenobióticos no nosso dia a dia é plástico é cosmético é um ambiente extremamente estressante é uma má alimentação seja na qualidade na diversidade mesmo quem acha que come certo na maioria das vezes come errado porque tem pouca diversidade nutricional não consome cereais integrais oleaginosas sementes legumes variados frutas variadas aquela pessoa que acha que come que se alimenta bem que é saudável faz jejum intermitente ou então tem uma alimentação completamente desbalanceada come pouco e acha que é o certo enfim então hoje nós temos que ficar corrigindo problemas que nós mesmo criamos então para a gente finalizar aqui o nosso assunto falando aqui de pré-treinos uma substância que todo mundo conhece mas pouca gente sabe para que que serve é não é que eu sou contra o jejum Raimara que não tem fundamentação nenhuma a maneira como as pessoas fazem jejum mas a gente tem que falar disso outro dia porque é um assunto que meu Deus do céu como que as pessoas tem dificuldade de entender e grande culpa disso é de um monte de profissional que fica vendendo isso como uma como algo a saída da humanidade para os problemas né o jejum que eu concordo é o jejum religioso aí ok se realmente a sua religião preconiza isso vai lá acredita com fé e ok aí você vai ter algum benefício agora falando de performance outras questões isso não tem nenhum tipo de fundamento pegar um obeso e comer tudo errado e acreditar que o jejum intermitente vai fazer ele emagrecer vai fazê-lo perder peso durante um determinado período eu quero ver daqui a um ano se isso vai ter ajudado ele de alguma maneira o que muda a vida das pessoas é a educação nutricional não é uma estratégia mas aí outro dia a gente fala sobre isso então essa substância que todo mundo conhece pela presença principalmente em energéticos seja se você nunca pisou na academia na vida mas vai na balada você muitas vezes usa algum energético que contém taurina então a visão das pessoas com relação a taurina é que ela é tipo uma cafeína e não tem esse efeito como a cafeína se você pegar uma taurina isolada e estar suplementando você não vai ter um efeito mas nem de perto nem nenhuma possibilidade próxima como a cafeína por exemplo então a taurina é uma substância que por mais que ela esteja presente em tudo quanto é lado ainda se existe ainda se existe muita coisa para ser investigada na prática clínica em si temos ali muitas possibilidades de uso que ainda existe um grande ponto de interrogação mas existe grande possibilidade de uso tá mas falando aqui da parte esportiva e da parte de performance a princípio a taurina em pequenas quantidades vamos lá 100mg de taurina ela teria até um efeito sedativo um efeito calmante agora em paralelo em dosagens maiores 1g por exemplo ela já teria uma ação mais excitatória mas de novo não chegaria perto da ação da cafeína existe uma possibilidade de uma interação entre as duas de realmente a taurina potencializar o efeito da cafeína de novo por incrível que pareça isso ainda é uma possibilidade mas é uma possibilidade com grande chance de realmente ser confirmada quando fala em ciência pessoal tem que realmente assim já ter sido colocada a prova inúmeras vezes durante muitos anos esse que é o problema a ciência demora para realmente chegar a essa comprovação final mas tem muita possibilidade de uso nessa situação de termos de termos de termos essa 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 ação cinética tá e na prática na questão clínica em si até mesmo questão neurológica saúde cardiovascular tem muitas possibilidades de uso que estão sendo investigadas é uma substância de baixo custo então por isso que a indústria acaba usando também com grande frequência a cafeína também tem um baixo custo então tem essas possibilidades de efeitos cinérgicos de potencialidade de potencializar realmente a ação desse pré-treino mas ela não é nem perto um estimulante como a cafeína porque as pessoas acham nossa caramba esse pré-treino tem 200mg de cafeína mil miligramas de taurina caramba mas assim nem sabe o que é a taurina em si então ela tem essas possibilidades de uso mas ali a grande estrela do pré-treino quando se fala em estímulo em energia é a cafeína isso sem dúvida alguma outra substância presente para a gente finalizar nos pré-treinos é a beta-alanina que é uma substância de ação tamponante falando de ação tamponante de uma forma muito simples diminuir aquela queimação que nós sentimos naquele exercício de alta intensidade e uma duração mais prolongada você está ali em em um estresse muscular muito contínuo mas grande mesmo acima de 60 segundos de duração algo clássico nisso uma corrida de 800 metros por exemplo para um atleta de alto nível claro se eu for correr 800 metros eu já vou demorar tanto que nem vou entrar nessa classe falando um atleta mesmo treinado para aquilo então ali seria um uso clássico de uma substância tamponante a mais utilizada sempre foi o bicarbonato de sódio vamos pegar aqui um atleta de jiu-jitsu aquela pressão no antebraço durante muito tempo o próprio judô até puxando para outro esporte motocross aquela pressão no antebraço ali de uma prova então tudo isso pode beneficiar com esse efeito tamponante tanto do bicarbonato de sódio que ele tem uma dificuldade no uso com relação a quantidade para ser administrada e a possibilidade da beta-alanina que é muito mais cômoda é muito mais fácil mas lembrando aqui no pré-treino o que a gente tem que ficar atento é a quantidade maioria dos pré-treinos aqui no Brasil tem cerca de 2 gramas de beta-alanina no seu dosador sendo que a dosagem efetiva todos os dias deve ser utilizado tem que ser cerca de 3 gramas no mínimo tem estudos mostrando benefícios até com 6 gramas então uma dica é se você se encaixa nessa necessidade de uso de um efeito tamponante além do pré-treino você comprar uma beta-alanina isolada e complementar aí o importante não é simplesmente tomar a substância é entender a substância para você fazer o melhor benefício ter o melhor benefício com o uso desse suplemento então se você treina 5 vezes por semana e o seu pré-treino tem 2 gramas de beta-alanina você compra uma separada e joga mais 1 grama ou até 2 gramas em outro horário nos dias de treino e quando você não treinar aí você compensa opa hoje eu não treino hoje eu preciso de mais 2 gramas da beta-alanina que eu não tomei no pré-treino então é aí que o problema pessoal ou pode ser a solução a gente precisa conhecer a substância a gente precisa entender o porquê que você está tomando e não simplesmente pô esse pré-treino é top tá mas é top mas é o que né enfim você tem que entender o que que você precisa o que que você está tomando e estar ali aprendendo com isso e aí eu eu reforço a importância do nutricionista estar explicando tudo isso na hora da prescrição pra que em algum momento o paciente não precise mais de ir no nutricionista pra ter essas informações ele tem aprendido eu vejo assim a visão do nutricionista hoje como se nutrólogos também como se fosse um cabeleireiro que você tem que ir todo mês pra cortar o cabelo né gente imagina se a gente cria essa dependência para todos os profissionais a gente vai não vai ter tempo nem pra trabalhar mais a gente vai ter que ficar em toda hora em profissionais diferentes não hoje é o dia da terapia hoje é o dia do nutricionista hoje é o dia de não sei mais o que pô né a gente precisa de autonomia tá se a gente sobreviver a gente sobreviveu até aqui num processo evolutivo só como o Moçapins ali em termos de em torno de 150 mil anos sem ter que fazer terapia toda semana ter nutricionista toda semana então a gente precisa desses profissionais para aprender a tocar a vida sozinho porque senão realmente a gente cria uma dependência e isso está acontecendo dependência não só de profissionais mas dependência de medicamentos dependência de suplementos para pessoas que aparentemente são saudáveis né eu sempre digo deixa isso para o momento que você ficar doente ou em um momento que você tiver mais velho né sem dúvida alguma em algum momento a gente vai precisar de um suporte maior mas enquanto você pode ter autonomia na sua vida aprenda e execute e não fique dependendo do nutricionista para perguntar coisas bestas se você pode trocar a maçã por uma pera aprenda a se virar sozinho né porque tá eu vejo isso para os meus alunos e até no meu caso também né se a gente se torna babado nossos pacientes a nossa saúde mental é para o espaço né o paciente está lá no rodízio de pizza manda mensagem para o nutricionista ou para o nutricionista né é olá nutri eu posso comer pizza hoje eu escolho de calabresa ou de atum ou escolho de rúcula né então gente do céu imagina se se você permite o paciente fazendo isso né e você está piorando o quadro o paciente vai ficar cada vez mais dependente de você ao invés de aprender a se alimentar tem que se virar sozinho meu filho minha filha né e para isso claro você precisa de educação né educação nutricional que deveríamos aprender na escola infelizmente a gente tem que aprender quando adultos né por causa aí de vários problemas aí eu coloco a década de 1950 em torno ali de como em torno de uma fase que realmente é as mães foram desaprendendo a nossa base realmente que a amamentação materna exclusiva seis meses seis durante seis meses depois uma introdução alimentar adequada aí começaram a colocar pararam de amamentar pararam de 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 dar comida para o bebê começaram a dar papinha então a gente deixou de aprender se alimentar na infância hoje a gente tem que aprender a se alimentar depois de velho né e isso cria esse problema tudo mas é assunto também para outro dia a ideia hoje era falar de suplemento bom pessoal beijão Carol legal ver você aqui mamãe Carol fazendo aleitamento materno exclusivo fiquei super orgulhoso de você Carol você já tinha orgulho antes de você como atleta hoje eu tenho mais orgulho ainda de você como mãe né tá sendo aí uma mãe exemplar amamentando exclusivamente o seu filho né que com certeza vai ter inúmeros benefícios na sua vida por esse cuidado que você está tendo com ele nesse momento e a introdução alimentar dele vai ser como alimentação da família Carol ele vai comer o que você e o Igor come você não vai dar uma papinha para ele ou então você vai empurrar brócolis para ele e você ir lá comendo pizza não você vai estar com um ótimo prato o Igor com um ótimo prato e o seu filho também com um ótimo prato então realmente ali essa alimentação da família que é a introdução alimentar correta não existe uma alimentação específica para o bebê só não ser que a família come errado a alimentação específica é a alimentação correta que é da mãe do pai e do filho e pronto e é isso que foi tirado de nós pela indústria infelizmente que no passado aí eu venho lá nesses primórdios como eu estou escrevendo um livro que eu resgato muito essa questão histórica quando as informações são fresquinhas aqui na minha mente onde a indústria veio com a história de que leite artificial era melhor que o leite materno aí começou a lambança lá atrás começou essa lambança ou que então que poderia substituir olha mãe você pode voltar para o trabalho você não precisa ficar amamentando aqui nós temos um leite que é a solução dos seus problemas e com isso começou a lambança lá atrás bom pessoal então é isso vamos mantendo aqui nossos bate-papos para quem não consegue assistir ao vivo deixou sempre salvo e a ideia é sempre auxiliar vocês de alguma maneira hoje a ideia é falar um pouquinho sobre suplemento pré-treino mas a gente fala de tudo a gente começou até a falar aqui de nutrição materna infantil culpa sua aqui cara mas que enriqueceu demais aqui a nossa live acho que é um assunto que vem muito antes de suplemento pré-treino se a base está errada o resto simplesmente não vai ser adequado também valeu pessoal ótimo dia